a galera bom começando aqui a parte 4 aqui ó ajudando vocês aí com contém os joguinhos top de terror esse doente aqui a gente tá alguma coisa pode ser colocada aqui que será esse morfético uma isso outro junto o moleque que é isso aqui jornal é isso ali não opa 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 e ó e a mas aqui não tem nem maluco isso aqui eu pensei que era um doente daquele tamanho ali não erra a peça aqui mas de perto não gasta muita munição nós isso aqui eu lembro que depois a gente é na faca não tem nada aqui não isso aqui ó hum ixi cara de camisa olha mané morra deixa aí ixi ah maninho tem cachorro box plotos olha lá o que ele tá falando ah então quer dizer que de perto ele não erra mesmo é doente forte oi isso aqui é novato oi isso aqui é novato oi isso tu quer cachorro fica aí ah não quero ouvir música agora Não, mas tu não... Tu não veio aqui pra isso, não. Não foi, Manin. O que é esse bicho azul? Perigo. Cães de guarda. A safira azul. Ei. Pra ficar fácil. Isso. Pronto. Aí você fica no chão, já fica. Na hora que procurar, já encontra. Vai pra cá. O que tem pra cá? Ah, tem que achar essa... Não tem nada, não. Me encaixa essa safira. Burra. Oh, moleque. Não tem nada aqui, não. Só munição, não. E tem aqui... Que é a parte que a gente veio embora descer. Tem que descer, né? Olha esse maluco de costas. Isso. Oxa. O que é que eu não vou... Tem aquela verde ali. O que é que tem pra cá? Oxa, nadinha, velho. E aqui... E aqui... A safira verde. E aqui... Tem nada ali. Tem aquele doente ali. Ixi. Já tá vindo todo mundo. O que é que é aqui? O que é que é o quê? Não, aqui, CD. Barril. Este barril. Aqui. Pode ser quebrado. Com o quê? Uia. Olha, maninho. Toma, oxa. Arraba. Primeiro ela fala que a caixa é pesada. Depois empurra. Olha como a festa que atrás de ti aí, ó. O que é isso, mãe? O que é isso? O que é isso? O que é isso? olha a munição aqui tá parecendo lá do vento tu não vai levantar não né mofé a fonte não está funcionando e é para esse bicho aqui meu irmão pega e vai para aquela olha que chave é essa mãe mas entre faca e life essa feira aqui olha olha moleque olha 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 a merda moleque passa meu irmão e aí 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 Agora não carrega, pico. Ai, que estranho. Ai, que estranho. Tu não morre não, peixe. Caralho, velho. Ei, meu irmão. Procura outra arma. Viu que isso aqui não... Rossa-feira aqui. E cadê a arma? A chave lá do cor do sol. Amarela. Eu vim da... Eu vim da... Ih, rapaz, esse agora ele... Ah, tá. Esse. Mas não... Ah, então vai ser a verde e a azul. Vem pra cá. Hum, hum. Onde é que tá a azul? Não tem nada aqui, ser doente. Boa, boa. Upa. 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 Eu, speedsina. Onde foi que eu vi? Onde foi que eu vi? Onde foi que eu vi? Eu matei um cachorro, sabe que tem outro? E aquelas portas do sol, cara? Tem que esperar juntar, humm, agora não, e tu, sim, Kate Keeper, como é que não, tem que, Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que é isso? E aí, bonitão. Hum, esse aqui eu sei pra quem vai ser. Ó, calma aí, aqui é um safe. Hã? E bora ver. Não, combinar com... Não. Então vou deixar aqui. Ah, então vou derramar o óleo e tocar fogo com isqueiro. Olha a escopeta, maninha. É que tem que ser escopeta pra querer ir doente lá. Hum. Deixa esse aqui. Que vai tá visível. E é que esse cachorro fresco tá latindo que ele... O que é que eu vou queimar, cara? É, Gomon. Tem dois, velho. Fica pra lá. Tem dois. Tem dois. Olha. Ah, vem. Uh, descante. Já quieta, descante. Ah. Ah, vem. Ixi. Ah, vem. O que esta? É isso que estou indo! Onde estou? O que é que tem aqui? O quê? Hiding Keynote. Uma chapa que tem um exterior dos portões da residência. Nós tivemos problemas com algum... Você sabe, se você acessar essas alas, você pode encontrar a chave no canto das flores, perto do quê? Lanço um poste. Perto da entrada da mansão. Onde é que está essa chave? Perto da entrada da mansão. Flores. Ainda tem cachorro aqui. Aaaaah! Tem que mudar. Corre, Morfesco. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Nossa. Vermelha. O que é que tem? Ainda tem quatro cachorros. Olha, ô rapaz, eu não tô sem faca, tá trancada, coloquei a chave, vou gastar a bala, a chave está escondida perto da entrada da mansão, o que que eu deixei aqui, não deixei a chave aqui não, isso aqui, deixa eu lá, pego a morfete, essa mulher tá bem aqui, cara, fica aí, onde é que tá, vou chegar a gastar munição para quebra, não, vai para lá, bebe do rato, acho que tinha um Porsche, né, que ela falou, é, isso aqui é de barra do Porsche, foi mais ou menos, foi a nota, assim, um Porsche, não tem nada, portão azul, e aqui não tem nada, aqui é só um, isso, isso que tá perto de um Porsche, aqui é um, ele pega o óleo, pega o coisa, tem munição de escopeta, calma aí, ainda não tenho, o que é que tá brilhando lá, aqui não desce, mas tem alguma coisa, tem nada, opa, já tá bloqueada, já tá bloqueada, é óbvio, né, amigo, não, eu só tenho esse óleo, esse óleo vai queimar o que, cara, é óbvio, vamos fechar ficar bem aqui, saco passo, se ele me pegar, queimar o que? queimar o que? ali é a chave amarela, só, aqui é a faca, e aqui não abre, por outro lado, a chave amarela também não tenho, aqui é a fonte que não tá funcionando, a faca, pode queimar, com óleo, e aí, e aí, moleque, o tamanho boninho, e aí, e aí, o que é aquilo ali? aí, eu tenho certeza, coisa aqui, ali, aquela porta, eu tô aqui, essas duas não abrem, vem, tem aquele negócio ali, as portas aqui, não abrem, o que que tem lá, pra me queimar, velho? aquele negócio lá dentro daquele banheiro, e a faca, é o seguinte, vou deixar, eu vou usar isso aqui, e de repente, aparece um mau fesco daquele, esse aqui morreu, não tenho essa, a verde também, eu não tenho, essa mangueira aqui, pra nada, aqui tem alguma coisa, também não, a verde, ah pá, mas tu faz, isso, vai pra lá, morfético, vai, toma aqui, vai pra lá, vai lá pra aquele coisa, aquela não passa, não passa, não passa, não passa, é o seguinte, bora lá, bora lá, nessa área aqui, dos cachorros, que ele falou, do, como foi ele falou, rapaz, olha aí, febre do rato, que ela tá, verde, tu lembra, a verde ali, ae, velho, achando, verde aqui, ó, O que é isso? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Uh, rapaz. Isso. Olha aqui, tá vendo entrar a chave verde? Aí, galera, essa parte aqui foi a gente achando a chave verde, viu? Vamos ficando por aqui.